Olha só, queria trazer outra notícia aqui sobre esse caso da Raíssa, que pode ser punida pelo COI por conta da linguagem de Libras que ela usou, referência à religião, à mensagem religiosa que ela fez durante a prova, que é proibido. O Comitê Olímpico Internacional proíbe manifestações religiosas dentro das Olimpíadas de Paris e ela pode ser punida, como o Plínio aqui escreveu, por não jogar dentro das quatro linhas da Constituição nos Jogos Olímpicos, porque isso é uma regra que vale para todas as religiões. Então não é só para cristão, vale para muçulmano, para todo mundo, para que não tenham gestos religiosos durante os Jogos, até mesmo para não soar como ataques, ofensas, evitar esse tipo de debate dentro dos Jogos. E o Bolsonaro vai às redes hoje para falar que o problema é o comunismo. O problema é porque esses comunistas não respeitam o cristianismo. E fez esse longo textão aí, confuso, né, que deve ter sido escrito pelo Carlos Bolsonaro, né, pelo Carlos, que é o responsável pelas redes sociais do Bolsonaro. Mas, gente, que absurdo, como o Carlito é um ex-crente, nosso ex-crente favorito aqui, o que você achou, né, o que é usar isso para, primeiro, para confundir a população, né, mais uma estratégia aí, né, Carlito? E e se você concorda com essa regra do COI, né, para não ter manifestações religiosas durante os Jogos? Eu concordo em relação a isso, porque as Olimpíadas são um evento que quer passar a ideia de inclusão entre os povos. E, às vezes, uma mensagem religiosa ou uma mensagem que possa parecer problemática pode apresentar ali uma suposta ideia de cisão. A gente sabe, inclusive, que a religião, em alguns lugares, ela é instrumento de união, mas, em outros lugares, ela é instrumento de cisão. Isso é um fato. O que me incomoda nessa fala do Bolsonaro é que, eu preciso lembrar uma coisa aqui que muita gente vai lembrar, Adri, em outubro de 2022, o Bolsonaro montou um cabaré, desculpa as palavras aqui, lá em Aparecida, aí no interior de São Paulo, onde um evento que é promovido para a comunidade católica do Brasil virou um evento do Bolsonaro dentro da igreja. E aí você viu gente na TV ligada à igreja, sendo atacada, gente dizendo que não ia mais para a igreja porque o Bolsonaro não foi tratado como merecia. E olha que interessante, né? Mesmo o Bolsonaro sendo católico, ele não comungou quando o padre foi dar a hóstia para ele. Por quê? Porque, como ele entendeu que dá para enganar parte do eleitorado protestante que se faz de bobo, né, que foi manipulado pelo bolsonarismo, ele, como um indivíduo que é cristão, né, interreligioso, né, que ele é cristão protestante, ele é cristão católico, ele é cristão cópito, ele é todo tipo de religiosidade que ele consegue trazer voto, ele é cristão da maçonaria, ele é cristão de tudo que é lugar. Ele não aceitou mesmo como cristão, diria o vai, receber a hóstia. Quer dizer, quem é da igreja católica, que eu fui da igreja católica por um tempo quando era criança, né, fui batizado na igreja católica quando criança, a gente faz ali a primeira comunhão e a partir daquele momento você pode comungar, né, você pode comer a hóstia, a não ser que você esteja em pecado, né, aí fica a pergunta. Será que ele admitiu que estava em pecado até porque, né, a pessoa que separa e casa de novo sendo católico, né, alguns padres aí não aceitam fazer a comungar, por quê? Porque em tese ele estaria infringindo ali a regra matrimonial. Mas assim, pra vocês entenderem aqui que não tem nada de preconceito, o jogador de futebol do Flamengo, Pedro, que também é cristão protestante, comemora os gols dele com a mesma declaração, com o mesmo sinal, né, em Libras ali, que foi feito pela Raíssa Leal. Você viu alguma matéria aqui, Dri, falando que grave CBF pune Pedro por ter manifestação religiosa? Não, porque não existe perseguição religiosa com cristãos, não existe cristofobia, mas sabe o que é que existe, Dri? Existe islamofobia, existe preconceito com religiões de matriz africana, existe homofobia que não está relacionada à religião, mas que é um tipo de preconceito que existe. E o Bolsonaro, basicamente, entendeu que tem um núcleo de cristãos que é facilmente manipulado pelo líder da igreja, que é o pastor ou a pastora, e ele surfa nisso. Por isso que eu deixei a igreja. Porque eu tentei, muita gente falou, ah, Carlito, mas você não poderia ter deixado a igreja. Gente, a minha transição de crente pra depois crente desigrejado pra ex-crente, não foi uma coisa da noite pro dia, não. Eu deixei de ir pra igreja em 2018, quando eu comecei a visitar as igrejas e percebi que na igreja a gente ia lá pra cultuar Bolsonaro. E de 2018 pra cá só piorou. Só piorou. Aqui em Sergipe, por exemplo, Rovai, tem algumas igrejas que parecem seita. Você pega... Eu tenho alguns amigos que são professores também, né, e que trabalhamos juntos. Eu tenho um que eu gosto muito, que dia de quarta-feira até domingo, ele tá socado na igreja e não é tipo, ah, ele foi no culto da noite. Não, é dia de quarta-feira, aí tem um culto da formação, não sei de que lá. Aí começa sete da noite e acaba dez. Aí na quinta, tem as células dos irmãos nas casas. Aí se junta um bocado de crente pra ir comer na casa um dos irmãos com os outros. Aí chega lá seis da noite e sai meia-noite. Aí sexta-feira, tem o início do final de semana, tem de comemorar com Cristo. Aí vai do pôr do sol até as 22 horas. Aí no sábado, tem uma coisa chamada não sei o que lá, jovens, ou não sei o que lá, teens, dependendo da igreja. Eu não vou citar o nome da igreja aqui. Pra não parecer que eu tô atacando a igreja. Aí os jovens vão pra igreja, Adriro, vai duas da tarde e ficam até dez da noite. Aí no domingo, tem um encontro no sítio dessa igreja. Que também os membros da igreja vão meio-dia e só saem dez da noite. Ou seja, saiu daquele campo de agente ir na igreja apenas ouvir a palavra de Deus, né? Ouvir o conforto. Não, algumas igrejas querem agir como seita. Porque quanto mais tempo as pessoas passarem dentro da igreja, menos tempo elas terão de questionar a igreja, de questionar o pastor. E lamentavelmente é uma realidade que tem acontecido no Brasil. Muito bem, Carlito. É isso aí. Esse primeiro desigrejado, né? Ex-crente agora, né? É. É, segundo o Carlos Pastor... Eu fui desigrejado, depois ex-crente também. Mas faz 40 anos quase isso. Eu fui desigrejado, depois eu fui desigrejado, depois eu fui desigrejado.